Olha este sol maravilhoso que saiu por aqui, esse solzão aí esquentando todo mundo, ficou até calor, porque olha só quem tá aqui, é o Kent, é isso aí, deixou tudo quente, entendeu a piadinha? Começando mais uma estaçãozinha, e não só isso, começando aí o segundo ano dessa série maravilhosa de Expanded, com um novo morador na Vila Pelicanos, é o Kent, olha só que coisa bonita, é primavera, é primavera novamente, que nostalgia, que saudades dessa estação maravilhosa que é a primavera. Os Juninho também já tão trabalhando aqui, já tão colhendo tudo que tem aqui pra colher, e agora eu também tenho trabalho pra fazer, eu tenho que limpar todo esse mato que tem aqui, que morreu, das sementes que eu plantei lá no inverno, mas olha só, a terra, ela tá totalmente arada e regada, e eu só preciso agora plantar as minhas sementes antigas, que eu fiquei multiplicando durante o inverno também. Opa, mas antes tem cartinha aqui pra ler, vamos ver o que chegou, olha uma cartinha do feiticeiro aí, agradecendo pela missão que a gente completou, que a gente levou o ectoplasma pra ele, ele deu uma receitinha nova de artesanato, um mini obelisco, olha que bacana, esse mini obelisco aí vai ser bem útil. Opa, mais uma cartinha aqui, dizendo que o preço dos materiais brutos na loja da Robin e na loja do Clint aumentou, é, agora as coisas tão inflacionadas, vão custar mais caro. Opa, mais uma cartinha aqui pra ler também, vamos ver o que aqui é, ó, uma cartinha da Caroline aí, agradecendo pela missãozinha aí dos gengibre, a gente completou também, foi difícil dar o sem gengibre pra Caroline? Foi, mas olha só a recompensa, a gente ganhou uma receita de artesanato, o painel solar, o mini obelisco e também o painel solar, duas receitinhas aí super mega importantes. E bem, agora aí eu vou passar o resto do meu dia arrancando todos esses matos aqui que tão mortos, bom que pelo menos esse mato aqui os juninhos tão arrancando pra mim, pelo menos isso, né? Beleza, toda essa área aqui, ela tá limpa e agora eu vou entrar aqui na cabaninha do vovô pra poder pegar as minhas sementes antigas que eu deixei guardadinhas aqui durante o inverno. E olha só quantas sementes antigas eu tenho pra plantar, 1.500 sementes aí. Olha só, mais uma cutscene, quem veio visitar a gente na fazenda, o Willi. Oi, Brunoca, oi Willi. Você está pescando há algum tempo? Com essa experiência de pesca em seu currículo, recomendo lançar sua ilha na ponte de Sherwater, a leste da Vila Pelicanos. Ponte de Sherwater? Ah, deve ser aquela ponte lá que foi adicionada junto com a Expanded. Você vai conseguir boas coisas lá, olha a carinha do Willi. E ele veio aqui dar uma dica pra gente, né, de um lugarzinho que podemos pescar aí alguns peixinhos. E talvez tenha peixes novos que eu possa pescar lá nessa ponte aí de Sherwater. E assim que eu tiver tempo, eu vou pescar sim. E agora eu vou passar aí o resto do dia praticamente plantando essas sementes antigas que eu tenho aqui no inventário. E além disso, depois também eu tenho que fertilizar toda essa terra com os fertilizantes que eu comprei lá no oásis. Isso aí vai fazer com que as sementes antigas nasçam bem mais rápido. Ah, e olha só as sementes antigas que eu tô plantando aqui, elas já vão nascer mais rápido, olha lá, 25 dias. O normal seria 28. Mas, como lá no último dia de inverno eu mostrei pra vocês no último vídeo, eu mudei mais uma vez a minha profissão aí de artesão pra agricultor utilizando a estátua lá no esgoto. E olha lá, essa parte toda aqui, já plantei as sementes antigas, o que tá faltando é ali em cima. Tudo plantadinho, bonitinho. E o que tá faltando agora mesmo é colocar os fertilizantes aí que eu comprei lá no deserto. Eu não sei se vai dar tempo de colocar todos os fertilizantes hoje, porque até tá ficando escuro já, então talvez não dê tempo aí de colocar em todas as frutas antigas que eu plantei. Mas olha só o tempo que reduz de 25 dias, ele cai pra 18 dias, olha aí. São menos 7 dias de diferença, é muita coisa. Isso aqui vai nascer rápido pra caramba. Quanto mais rápido nascer, melhor, porque assim eu consigo colher tudo isso aqui, transformar em vinho, transformar em geleia e ganhar uma nota. Nessa área aqui já deu pra colocar em todos e só tá faltando ali embaixo mesmo, mas tá ficando tarde, já passou da meia-noite ali, vamos dormir, né, finalizar o dia. E olha só, hoje dia 2 e até aniversário do Morris, podemos dar um presentão pra ele. Chegou cartinha também, prefeito me dando o quentão de ouro, o que que é isso? Brunoca, ouvi dizer que você está dando uma grande mão às pessoas na cidade, todos parecem muito gratos. Tô concedendo a você o prêmio de melhor vizinho do mês. Então o prefeito me deu o quentão de ouro, apesar de eu já ter ganho 4 milhões aí no primeiro ano. E vamos aproveitando esse começo do dia pra colocar os fertilizantes nas sementes antigas que estão faltando, que não deu tempo de fazer tudo no primeiro dia. Provavelmente vai ter lugar que eu vou esquecer de colocar semente antiga ou fertilizante. Olha aqui, eu já tinha esquecido um lugarzinho, mas não me julguem, é semente antiga pra caramba que eu tô plantando aqui, eu acho que foram mais de 1.300 sementes de fruta antiga. Talvez tenha um ou dois lugares aí que eu acabo esquecendo de plantar ou colocar fertilizante. E eu acho que aqui agora tá tudo fertilizado. Caso esteja faltando algum espacinho aí, vocês podem me bater depois. E agora eu vou correr dar um presentão pro Morris que eu tô vendo ali, que é aniversário dele hoje. E olha só uma cutscene, uma cutscene do Xpanded aí, pelo que parece. Olha só uma cutscene com o prefeito. Aquela pequena área ali onde a gente passou lá no começo, pra poder pegar os itens selvagens. Olá, Bronoca, eu só estava checando este antigo jardim. Costumava ser a horta comunitária antes de já mudarmos para perto da biblioteca. Ah, aquela hortinha ali que o Gunter tava dando uma organizadinha. Aquela hortinha que fica na frente do museu. Sem ninguém cuidando do campo, já viu dias melhores. É, tá meio acabado esse campo aí, olha quanta erva daninha, quanto tronquinho, quanta pedra. Léo está até preocupado. É uma pena que esta é a primeira coisa que os viajantes de Grandpatown veem quando visitam a Vila Pelicanos. Eu sei que você está muito ocupado com a fazenda Xpanded, mas se fosse consertar este terreno, você poderia usá-lo para cultivar o que quiser. Olha só que interessante. Será que a gente vai poder ser dono aí da horta? Tentei oferecer a Andy, mas ele disse que não queria uma esmola minha. O que você diria, Bronoca? E ô prefeito, pode passar esse terreno aí pra mim que eu vou cuidar sim, pode deixar. Posso limpar e utilizar este terreno de cultivo. Olha que bacana, vamos aceitar, né, coisa de graça. E ótimo, o Léo ficou felizão. Os residentes da Vila Pelicano são gratos por isso. Você tem o direito para trabalhar no jardim, obrigado. Bem, eu tenho uma pilha de papéis. É, eu tô sabendo que pilha de papel você tem, viu, Léo? Deve ser uma pilha de dinheiro, de tantos juros e imposto que você tá cobrando aí dos residentes da vila. Tenha um bom dia, Bronoca. Bom dia pra você também, ô Léo. Vai lá cuidar dos seus afazeres. E olha só, mais uma cutscene aí, pelo que parece agora dessa vez com o Victor. E o Victor, ele tá chorando ali no cemitério. O que que aconteceu, Victor? Olha só, ele tá meio triste. Olha a carinha dele. Oi, Bronoca. E aí, Victor? O que que tá acontecendo, meu filho? É um falecido? De quem é essa lápide? Será que... Vamos perguntar, né, de quem que é essa lápide aí. Não vamos meter logo uma dessa. Ele tá bem triste, olha lá. É o túmulo do meu gato. O seu nome era Dewi. Ai, tadinho, o gatinho do Victor morreu e foi enterrado aqui no cemitério da vila. Eu pedi pra Robin construir essa lápide pra ele, em sua memória. Dewi desapareceu logo após nos mudarmos para a cidade Zuzu. Olha lá, eu tô até triste também. Eu fiquei triste agora com essa notícia aí que o Victor me deu. Ele tinha acabado de completar dois anos. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Quando ele desapareceu, eu fiquei arrasado. A cidade inteira saiu pra ajudar a encontrá-lo, mas ninguém teve sorte. Depois de algumas semanas, eu aceitei que ele não voltaria mais. Eu deveria estar lá por ele. Ele deve ter ficado tão assustado sozinho em algum lugar estranho. Espero que se ele ainda estiver por lá, encontre o caminho de casa. Não importa quanto tempo leve. Ah, então talvez o gato do Victor aí ainda esteja vivo. Vamos torcer aí pra que nada de mal tenha acontecido com ele, né? Eu estarei aqui se ele vier. Caraca, vamos torcer aí pra que o gato esteja vivo. E olha lá, mais uma cutscene, pelo que parece aí, com o Lewis e com o Andy. Andy, como eu disse antes, você não pode ignorar... Eita, lasqueira, o que que tá acontecendo aqui? Não, você vai me ouvir. Olha, pelo que parece, o Andy tá nervoso pra caramba. Olha a cara do Andy de nervoso. Venha me dizer que eu devo mais. Já tenho problemas suficientes com a minha fazenda. Não venha aumentar ainda mais as minhas taxas. E o que que eu falei pra vocês? O Lewis lá, depois da conversa que a gente teve, foi direto cobrar a taxa de imposto aí pro Andy. Eu também ficaria nervoso. Não julgo o Andy, não. Tá longe do meu controle, Andy. O governador de Ferndil aumentou as taxas por... Olha só, o Andy tá muito nervoso. Tá tremendo e vai dar um soco na cara do Lewis, pelo amor. Eu não quero ouvir nada disso. Você vai me arruinar. O Andy tá tremendo de nervoso. Olha a galera, chamou a atenção aí de todo mundo, todo mundo preocupado com o que tá acontecendo aqui. Eu pensava que esse vale apoiava os seus fazendeiros locais. Andy, essas novas taxas me surpreenderam também. O prefeito de Grampton não está feliz. Eu não estou tentando. Não! A resposta é não, Lewis. Eu mal tenho o suficiente pras novas sementes. Olha, todo mundo saindo até o Pierre. Saiu o Harvey também, saiu pra dar uma olhada. É tipo aqueles vizinhos fofoqueiros. Não julgo, faria o mesmo. Andy, vai ficar tudo bem. Eu vou gerenciar o dinheiro dos festivais. O Andy tá tremendo de novo de raiva. Não para de tremer. Parece um pincher raivoso. Eu não quero pena de ninguém. Essa conversa acaba aqui. Eu estou saindo. O Andy saiu vazado. Olha, tá coçando a cabeça. Tá nervoso. Calma, Andy. Vamos ficar com calma. Vamos ficar tranquilo. Começo de primavera. Tenhamos calma. Brunoca, você estava escutando? Não, o que é isso? Eu nem ouvi nada. O que tá acontecendo, prefeito? Não sei, não. O que houve? O governador de Fergnil estará aumentando novamente as taxas sobre propriedade. Eu não acho que ele saiba do impacto que isso causa em comunidades pequenas como a nossa. Kendra, o prefeito de Grampleton e eu já tentamos negociar, mas eles não nos escutam. O prefeito tá até preocupado. Tô ciente de que Andy está em crise e tendo problemas pra comprar sementes. E o seno faz nada, né? Só cobra o imposto. Kendra e eu faremos uma nova proposta para o governador. Será que é o governador que vem tomar a sopinha no Luau? A próxima vez eu vou enfiar os seus shorts dentro da sopa pro governador tomar. Você pode checar se Andy está bem? Eu vou dar uma olhada. Pode deixar que eu vou dar uma olhada aí pra ver como é que o Andy tá. Agradeço, Brunoca. Eu admiro sua atitude. Preciso pensar no rascunho agora. Aproveite o dia, Brunoca. Você também, Leo. Se cuida, hein? E tá lá. Foram várias cutscenes em sequência aí. Talvez também tenha a missão especial no mural de recados. E é isso mesmo. Tem missão aqui. Vamos ver o que apareceu pra gente. Uma missãozinha pedindo pra plantar 100 batatas até o fim da estação. E outra missãozinha aí do Demetrios pedindo pra pescar alguns peixinhos. Se não me engano, essa missão aqui eu já fiz. Então eu vou pegar essa missão das batatas. Eu não acho que é tão difícil. Tenho 27 dias aí. Dá pra plantar 100 batatas facilmente. E essa aqui é a hortinha comunitária que o prefeito tava falando. E aqui do lado tem essa nova hortinha aí que a gente pode cuidar. Olha só. Será que a gente pode plantar coisas aqui nessa horta mesmo? Será que essa horta aqui ela funciona como uma estufa? Eu não tenho ideia. Opa! Recebemos até um recado secreto aqui. Vamos dar uma lida aqui que tá falando. Meio dia em ponto. Último dia da estação. Deu uma olhada no arbusto acima do parquinho. Ó um recadinho aí dando uma dica pra gente. Último dia da estação. É, vai demorar um pouco. A estação acabou de começar. Já tô aqui na joja. Vamos dar um presentão que ele gosta bastante. Aliás, que todo mundo gosta bastante. Olha, Morris, como eu gosto de você. Tô te dando um presentão de aniversário. Você se lembrou do meu aniversário? Valeu. Isso é ótimo. Ele ficou felizão. Eu também ficaria se eu recebesse um fragmento prismático. Uma outra coisa que eu já vou fazer rapidamente é falar aqui com a estátua nos esgotos pra mudar a nossa profissão. Mais uma vez de cultivo. Como eu já utilizei o bônus de 10% da profissão de agricultor pra poder plantar as sementes antigas e fazer com que elas nasçam mais rápido. Agora eu posso mudar novamente pra artesão pra poder vender aí os itens artesanais por 40% a mais. Olha o que que tem aqui dentro também da cabana dos juninhos. E olha só quanta fibra que eles colheram pra mim. Além de sementes mistas que eu posso transformar depois em semente de fibra pra poder plantar mais um pouco se eu quiser. Vou finalizar o dia 2 porque deu pra fazer algumas coisinhas bem bacanas. E como eu alterei a profissão lá na estátua dos esgotos eu posso escolher mais uma vez aqui. Eu vou escolher cultivador e agora eu vou escolher artesão novamente. Mas chegou cartinha, vamos dar uma olhada. E aí Bruno, que eu estou escrevendo pra agradecer por me ouvir no cemitério. Eu sei que essas conversas podem ser estressantes. Deu e voltar? Tenho certeza de que ele gostará de ser seu amigo também. Atenciosamente, Victor. Ah, que cartinha bonitinha, Victor. Vamos torcer aí pra que o seu gatinho Deu e volte sim. Hoje é o dia mais tranquilo, não preciso plantar nada. Tudo que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Eu vou entrar aqui na estufa só pra dar uma olhada e vamos ver se tem. E é isso mesmo. Olha a quantidade de fruta antiga que tem aqui na estufa que eu posso colher. Olha essa quantidade absurda de fruta antiga. É muita fruta antiga. E essas frutas antigas aqui eu não preciso mais multiplicar as sementes. A partir de agora, todas as frutas antigas que eu colher aqui na estufa e também lá na cabana do vovô. Eu vou estar podendo utilizar elas pra fazer vinhos e geleias. E é isso aí. Olha aqui na cabana do vovô também tem fruta antiga pra caramba. É muita fruta antiga que eu vou colher a partir de agora. Aliás, eu não vou colocar as geleias pra fazer aqui não. Porque eu quero mudar elas de lugar. Eu quero colocar todas essas jarras de conserva aqui em uma daquelas cabanas que eu pedi pra Robin construir pra mim. E aí eu vou ter uma cabaninha específica pra poder fazer geleia. E tá aí. Agora eu tenho uma cabaninha aí cheia de jarras de conserva. E agora é simplesmente eu vir aqui e colocar as frutas antigas pra poder fazer geleia. Uma dica que eu dou pra vocês também é sempre deixar uma jarrinha de conserva do lado de fora da cabana. E você coloca também uma fruta antiga pra fazer aqui. E assim, quando essa jarrinha estiver pronta, quando tiver uma geleia pronta disponível pra pegar nessa jarra, significa que lá dentro da cabana também tem geleias disponíveis pra pegar. Então fica muito mais fácil de você saber se tem coisa pronta lá dentro da cabana sem entrar nela. E olha só, essa cabaninha aqui, ela também tá livre. Vou colocar as jarras de conserva que estão sobrando aqui dentro. E o objetivo depois é preencher ela toda com mais jarras de conserva. Além das jarras, eu vou aproveitar que eu posso fazer também barrils. Barrils aí pra poder fazer vinho de fruta antiga que vale muito mais do que a geleia. E agora, todos esses barrils que eu fiz aqui, eu vou colocar na cabana do vovô no lugar onde tava as jarras de conserva. Olha que bacana! E o objetivo depois também é tentar encher a cabana do vovô aqui de barrils de vinho. E aqui na cabana do vovô eu posso fazer a mesma coisa. Eu coloco um barrilzinho aqui. Olha só, eu sabia! Eu sabia que tinha espacinho faltando. Olha aqui, eu esqueci de plantar uma semente de fruta antiga. Eu já deixo correr lá pegar as sementes que eu acabei guardando e eu já vou plantar ali onde ficou faltando. Tá lá, agora sim eu plantei. Ela vai nascer um pouquinho depois das outras, mas não tem problema não. Quem vai colher são os juninhos mesmo, eles que se preocupem com isso. Deixa eu vender aqui as coisas que eu peguei. Vinhos, geleia e tudo mais. E agora eu vou finalizar o dia, porque tá tarde já. E vamos ver quanto é que a gente vai ganhar vendendo todas essas coisas. Tá lá, dia 3 da primavera do segundo ano. E eu ganhei aí 287 mil vendendo as geleias e também os vinhos de fruta antiga. E vamos finalizar o dia 3 e começar o dia 4 da primavera do segundo ano. Mas isso aí vai ficar pra próxima, porque já deu pra fazer bastante coisa aqui. Eu espero muito que tenham gostado desse comecinho aí de mais uma estação, começando mais um ano também nessa série maravilhosa. E se gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo, isso aí ajuda demais. E fiquem bem! E se gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo.